Cadê os três? Falando em Ozzy, cadê os três? Deixa eu mostrar, ó. Tá aqui, cansaram. Aqui, Ozzy, Ozzy. E aí, filho? Olha aqui. Gente, quer ver os três? Pera aí. Pera aí que eu vou... Gente, eu vou pegar um balão, viu? Se derrubar tudo aqui, se cair... Pera aí. Vou pegar um balão. Se cair tudo... Um balão aqui vai acordar todo mundo. Vai, tá aqui. Kid tá aqui, ó. Olha lá, Kid, Kid. E o olho ali, ó. E Ozzy aqui, ó. Aí, cansaram, cansaram. Na, na, nenê, tucado, chegou. Vou acordar todo mundo, gente. Se cair... Já sabe, viu? Pertinho, né? Pera aí, vou pegar um balão, viu? Acordar todo mundo. Se cair o celular, que agora é loucura, viu? Pera aí. Meu Deus, tudo de olho, já. Já... Gente, já... Já levamos... Já tá tudo de olho aqui, ó. Aí, gente, aí. Eita, meu Deus. Eu nem... Eu nem... Eu nem... Ai, 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 cara. Caladinha, caladinha. Deixa eu botar essa história rapidinho. Aê! Aê! Já focou o balão rapidinho. Olha, Ozzy não deixou nem eu cheio o balão, gente. Ozzy não deixou nem eu cheio o balão. Já estourou o balão. Tá vendo aí como ele fica doido? Olha, acordou, acordou. Pera aí, meu filho. Botou a cara na tela. Kid fica... Todo mundo... É... Até pegar o pitico. Peguei o balão, gente. Peguei o balão. Tô todo doido. Doido, doido, doido. Aí. Acordou. Agora pronto. Aí, cadê o balanço? Bora comer mais um pitiquinho? Bora comer mais um pitiquinho? Bora? Vem, vem. Vem comer mais um pitiquinho? Vem cá, vem cá. Encosta aqui, encosta aqui. Vamos andar bem. Encosta a fucha aí. Não deixou. Não deu tempo nem de encher. Você viu, né? Como é que é? Como Ozzy fica doido. Já estourou o balão. E Kid também. Kid fica voando na cara dele. Por causa do balão. Toma. Bora comer pitico. Bora. Minha madrinha faz aniversário no mesmo dia que Ozzy. 29 de dezembro. Aí, ó. Vamos mandar beijo pra sua madrinha. Ozzy baloneiro. Olha lá. Ozzy é doido por balão, gente. Você não tem noção, não. É doido, doido, doido. E aí, ó. E aí, ó.